Sambando Piso na casca e colo no fogo da vida Vou para me conhecer Às vezes ódio dá ciúme, inveja e som Até eu retornar Pra essa casinha em mim Que é uma imensidão chamada coração Ele tem todas as respostas Que nem cartomante saberia dar Mas dele fujo, olha lá coelho Morrendo de medo de me encontrar Porque esse encontro não tem busca E o que é que a minha cuca vai tanto pensar Aqui pensando em falação As palavras começam a embolar Para terem, tirem, pulo, para papel, popum, fara, fera, inforum Mas solta o corpo e dou aquela entrega Alfonso e a tomar Agora é só dançar, curtir aquele bom E tal se entregar Mas solta o corpo e dou aquela entrega Alfonso e a tomar Agora é só dançar, curtir aquele bom E tal se entregar Sambando aqui no meu jeitinho Vou ouvindo a vida sem muito entender Presto atenção aonde piso Mas não sempre consigo perceber Piso na casa que colo, toda vida Vou para me conhecer As vezes ódio dá assim Uma inveja só até eu retornar Presta casinha em mim Que alma e mim se dão chamada coração Ele tem todas as respostas Que nem cartomante saberia dar Mas dele fujo, olha lá Coelho morrendo De medo de me encontrar Porque esse encontro não tem busca E o que é que a minha cuca vai tanto pensar Aqui pensando em falação As palavras começam a embolar Mas solta o corpo e dou aquela entrega Alfonso e a tomar Agora é só dançar, curtir aquele bom E tal se entregar Mas solta o corpo e dou aquela entrega Alfonso e a tomar Agora é só dançar Agora é só dançar, curtir aquele bom E tal se entregar colors de représ泣 Sofirstão low 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 que high low Se inscreva no canal. 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 E aí